Lembrando que agora, possivelmente, a vacina do Covid vai entrar num calendário normal, dentro do esquema vacinal, onde já acontecem com as demais vacinas, e ela foi colocada dentro do atendimento de rotina. Então, ela será realizada das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17. Agora, é sempre importante nós batermos na tecla da população, buscar a vacina, principalmente a da Covid. Os nossos casos estão zerados, mas a vacinação ainda é necessária. Sim, nós pedimos, novamente, para que a população se atente a isso, olhe a sua caderneta de vacina e procure a unidade para estar regularizando a situação para aqueles que estão com doses em atraso ou até mesmo que não vacinaram. Essa baixa procura da vacinação de Covid, ela está só no público entre adolescentes e adultos ou nas crianças, ou está em todos os públicos aqui no nosso município? São todos os públicos. Ainda existem muitos pais que estão com receio, né, de estar levando seus filhos para fazerem a dose, a primeira dose ou a segunda dose da vacina de Covid. E é sempre importante nós lembrarmos à população que, para criança, apenas primeira e segunda doses que são aí para completar o esquema vacinal. Isso, para esse público até os adolescentes, né, somente a primeira e a segunda dose. Agora, só para a gente fechar mais uma vez, a vacinação de Covid, então, funcionará de que forma aqui no nosso município? A vacinação vai funcionar nas três unidades de saúde em horário de atendimento normal, das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. Tchau.